Vamos lá? No dia 22 de março, sexta-feira que vem, tem a festa mais esperada do ano. O Bela Vista Country Club vai apresentar o Samba Havaí de 2019, que esse ano vem com o tema Cruzeiro Havaiano. Ah, eu já imagino que vai ser lindo, viu? E uma das atrações está aqui com a gente, veio ao vivo aqui, para dar um gostinho do que vai ser essa grande festa. Então, sejam bem-vindos. Os Manolos estão aqui comigo, o Davi e o Paolo. Tudo bem, meninos? Tudo bom, tudo certo. Está faltando um pessoal aí, né? Só três, né? Três integrantes. Vocês são de cinco no total? Cinco, é. Ah, tá. Vemos de modo reduzido. Hoje veio o modo compacto, né? Que é o pocket para fazer aquela palinha, para dar aquele gosto. Vão estar no Samba Havaí no dia 22, né? Vamos lá. Vamos fazer uma festa lá. Aí, completo. Isso, sim. Então, vamos mostrar um pouquinho para o pessoal de casa? O que vocês tocam aí para o pessoal sentir o gostinho e ficar mais animado ainda? Sim, a gente toca aquelas músicas populares para a galera curtir a festa, né? A gente ama, né? Isso, para a galera cantar junto, dançar junto com a gente. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O teu moleque quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Antes de você eu era do mundão Gratidão 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 Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Muito bem Um beijo pra vocês Meninos O que que influencia vocês? Vocês estão nessa levada mais, como chama? Isso aqui a gente fez uma versão reggae Que essa música é uma mistura A música do Kevinho, né? E canta MC Kevinho e Kekel Eles fazem uma onda mais funk, né? Eles vêm de uma origem mais funk A gente faz uma versão mais reggae, né? Que é mais a pegada da galera daqui do sul Da galera da região do Vale E curte mais essa pegada Mas a gente toca Tanto músicas funk Que a gente faz versões instrumentais, né? De música funk Aquela proposta que eu falei no início Que é botar a galera pra dançar Cantar junto com a gente Curtir junto a festa mesmo Certo, que maravilha A festa mesmo Vocês também estão assim Indo pro lado autoral? Estão indo só pro cover? Como é que é? Até o Davi Ele é um novo vocalista da banda, né? Antes de ser o Andy Soled Car Até mandar um abraço pra ele Querido E a gente tinha músicas autorais Agora a gente tá criando um novo Uma nova personalidade Meio que pra banda Pra voltar essas nossas músicas autorais E tocar aí nas rádios aí Que maravilha Meninos, eu quero convidar vocês agora Porque eu vou chamar a agenda aqui do Ver Mais Pra gente encerrar com música, pode ser? Pode ser Então eu quero saber se a Fran já tá lá no ponto Pra gente conversar, Fran Eu quero saber que tem novidade, né? Parece que a gente tem aí Novidades no centro da cidade A gente tem toda sexta-feira aqui A nossa agenda Ver Mais E aí o que que acontece? A Fran dá as dicas pra gente Posso chamar a Fran? Ah, muito bem Fran, conta pra gente Tá tendo novidade aí Me conta o que que tem na nossa agenda Boa tarde Boa tarde, Zéli Boa tarde a todos que nos assistem Toda sexta-feira tem que ter agenda aqui no Ver Mais, né? E olha só O pessoal que já curtia a feirinha aqui na Curti Ering Depois de dezembro Desde dezembro Tá acontecendo lá na prefeitura Começou a sentir falta, né? Os lojistas, os estabelecimentos Começaram a sentir falta desse movimento Então, pra quem tava sentindo falta Agora vai ter também feirinha da Curti Ering Que é uma iniciativa dos próprios estabelecimentos Serão mais de 40 feirantes e atrações culturais O Diego faz parte da organização E quem vai nos dar mais detalhes Foi uma solicitação mesmo dos estabelecimentos, né? Que queriam dar aquela movimentada Quantas vezes vai acontecer uma vez por mês? Qual que é a programação dessa feirinha da Curti Ering? Isso, a feirinha da Servidão Ela nasceu aqui, né? E por 5 anos esteve aqui Depois dessa mudança Como você falou Os estabelecimentos quiseram fazer um movimento aqui E é um evento que a ideia é que ele seja mensal Então a primeira edição é nesse domingo Dia 17 das 9 da manhã às 4 da tarde E nos próximos dias a gente vai conseguir soltar uma agenda anual aí Com todas as datas pro pessoal ir se programando A ideia é criar mais um espaço de lazer pra comunidade Com atividades culturais A gente vai ter música Vai ter espaço pras crianças Além dos expositores, né? Pequenos empreendedores de produtos autorais de Blumenau e da região O horário? Das 9 da manhã às 4 da tarde Pra gente também combinar com o horário da Rota de Lazer Que gera um grande movimento na Rua 15 Então a gente convida todo mundo pra vir pra cá Aproveitar essa nova iniciativa, né? Porque pro sucesso do evento só depende do público Porque é feirantes e tá todo mundo muito empolgado pro evento aí Com certeza Então nesse domingo tá feito o convite Muito obrigada, Diego E como hoje é dia de agenda É claro que eu continuo falando pra vocês O que vai ter de atração nesse final de semana Nesse sábado, gente Vai rolar a 12ª O 12º Festival de Cactus e Suculentas Deixa eu te explicar o endereço O endereço é na rua Henrique Vaz, número 40 No Salto Weisbeck Só pra vocês terem uma noção Lá serão expostos Cerca de 1.500 plantas Tanto nacionais quanto importadas Vão ter workshops gratuitos Vale a pena conferir E outra coisa Anota aí na agenda Porque nesse sábado vai ter ícone nacional Isso mesmo Almir Sater Vai tocar aqui no Teatro Carlos Gomes Às 8h30 da noite Vale a pena conferir Inclusive Já que a gente tá em clima de sexta-feira Vamos ouvir um pouquinho? É isso aí, gente Coisa boa aqui no Teatro Carlos Gomes Às 8h30 da noite, viu? Almir Sater não dá pra perder E outra atração Caso você goste mais de reggae, rock, MPB Vai acontecer no Dumpub Aqui em Blumenau Também às 10h da noite É a banda Reza Vela Que vai fazer um show Tributo ao Rapa, gente Vamos ouvir um pouquinho? Continente mais boa De se viver em qualquer lugar Hoje a vida Pode até barulho então fazer Ninguém vai disputar Então já sabem né Banda Reza Vela Nesse sábado 10h da noite Dom Pub Blumenau Vai fazer tributo ao Rapa E agora? Vamos aproveitar Sexta-feira já que essa semana foi de presentes Olha só Vai acontecer também nesse sábado A macarronada solidária No Salão Paroquial Igreja São Pio 10 Lá em Ilhota no centro A partir das 7h da noite O ingresso valor R$ 20,00 E todo o valor arrecadado Vai ser direcionado ao Corpo de Bombeiros A unidade 39 Então vale a pena É uma ação solidária Valor R$ 20,00 E olha, deixa eu te contar uma coisa Gisele Tá vendo essas três entradas Essas três Esses três vale macarronada É pra vocês telespectadores Liguem agora 3381-3200 As três primeiras pessoas que ligarem Vão ganhar aqui ó Um vale macarronada Então tá aí toda agenda Blumenau, Ilhota Vale a pena conferir Tem agito Tem atração pra quem quer comer também Nesse final de semana O que não falta são atrações Essa foi mais uma agenda E eu volto com vocês Sexta-feira que vem Pra mais uma agenda Um ótimo final de semana pra todo mundo É com você Gisele Valeu Fran Apresentão hein Só pra quem tá ligado aqui Por falar em presença Aliás tem que passar hoje Até às sete da noite Pra pegar aqui na recepção Da RIC TV Record Que fica na rua das missões 190 Quem ganhou o quiz hoje Doas cervejas artesanais Bora lá Final do telefone 63 Quero ver quem é o sortudo ou sortuda Olha lá Luiz Quero ganhar Mais nada Foi objetivo simples e ganhou Luiz até as 7 horas da noite Pra passar aqui Então e pegar as suas cervejas artesanais Tá bom? Muito bem Como eu prometi pra vocês A gente vai encerrar o nosso Ver mais com música Com os Manolos Primeiro pra fazer o convite né Davi Pessoal Sexta-feira que vem Dia 22 Samba vai ir Eventaço Que vai ter lá no Clube Bela Vista Todo mundo convidado Vai ser um eventaço Vai ter muitas atrações bacanas E a gente vai estar lá É isso aí Valeu Multishow Um ótimo fim de semana pra vocês Curtam bastante com juízo viu E agora a gente curte os Manolos Até segunda Desejo a você O que há de melhor A minha companhia